Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O problema é seu, gatinha. O problema é meu, gatinha. O problema é seu, gatinha. Se vira. Eu não vou te ajudar. Se vira. Me viram e eu não vou. Você não vai me ajudar. Se vira. Se vira. Se vira. Sai daqui. Sai daqui. Se vira. Sai daqui. Eu estou perdendo a paciência. Ah, tá perdendo a paciência. Estou perdendo a paciência. Perdendo a paciência. Eu estou perdendo a paciência. Perdendo a paciência. Objetivo, gatinha. Eu que estou perdendo a paciência. Me deixa em paz. Te deixar em paz? Me deixa em paz. Te deixar em paz. Me deixa em paz, guria. Te deixar em paz, guria. Me deixa em paz, guria. Ok, 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 ok. Vamos parar. Interessante, meninas. Interessante. Acho que a gente avançou um pouco. A gente precisa trabalhar um pouco mais essa calma interior para ter escuta, para ter repetição do texto, para que uma coisa tenha tempo de se estabelecer e se consolidar, para que uma nova coisa aconteça. Senão vocês se atropelam.